Como configurar e habilitar o WebScan para a série de impressoras HP Color LaserJet Pro Se o software da impressora não estiver habilitado em seu computador, o recurso WebScan permite digitalizar fotos e documentos para o computador quando a impressora estiver conectada a uma rede. Isso pode ser feito ao acessar o servidor da web incorporado EWS da impressora. Para acessar o EWS, selecione a opção Menu do painel de controle da impressora. Role até a opção Informações e selecione-a. Selecione a opção Conectividade do menu. Selecione a seção Wi-Fi no menu Conectividade e imprima ou anote o endereço IP. Abra um navegador da web, digite o endereço IP no campo de pesquisa de URL e pressione Enter para abrir o servidor da web incorporado. Se receber um aviso de que a conexão não é privada ou que acessar o site pode não ser seguro, selecione a opção para Continuar ou Prossiga para o site. Acessar esse site não prejudicará o computador. Expanda o menu Digitalizar no lado esquerdo da janela do EWS e selecione a opção WebScan. Caso seja solicitado, digite a senha ou seu PIN no campo e selecione Fazer Login. Se uma mensagem de recurso desabilitado for exibida na janela WebScan, clique no link Desdigitalização remota da mensagem e ative a opção WebScan usando o botão de alternância ao lado dela. Retorne à janela WebScan, se necessário. Nas listas, selecione a origem do documento, tipo de arquivo, modo de cor, um só lado ou frente e verso e tamanho do papel. Selecione o menu Suspenso Resolução. Escolha uma resolução de digitalização da lista. Observação. Uma configuração de DPI mais baixa resultará em uma digitalização em resolução inferior a um tamanho menor de arquivo. Uma configuração de DPI mais alta resultará em uma digitalização em resolução superior com um tamanho maior de arquivo. Use as barras deslizantes para ajustar as configurações. O controle deslizante de qualidade e tamanho do arquivo pode ser aumentado para que seja possível obter uma digitalização com maior resolução, com imagem de maior qualidade e um tamanho maior de arquivo. Diminuir esse número obtém um tamanho menor de arquivo com imagens com qualidade inferior. O controle deslizante mais claro ou mais escuro pode ser ajustado para deixar as imagens ou os textos digitados mais claros ou mais escuros que o original. Caso queira restaurar as configurações de digitalização ao padrão, selecione o botão Redefinir. Quando estiver pronto para começar a digitalizar, clique no botão Iniciar Digitalização. Encontre mais vídeos úteis no nosso canal HP Support no YouTube. Iniciar Digitalização.